Eu desejo, Senhor, de descansar, e aqui caminhar em amor. Tipo a tripulação, de ter que passar, e proteger o bonde da dor. Quero, ó Deus, consagrar-te meu ser, minha alma deseja de que eu venha ouvir. Tipo a tripulação, de descansar, e aqui caminhar em amor. Tipo a tripulação, de ter que passar, e proteger o bonde da dor. Tipo a tripulação, de ter que passar, e proteger o bonde da dor. Quero, ó Deus, consagrar-te meu ser, minha alma deseja de que eu venha ouvir. Quero, ó Deus, consagrar-te meu ser, minha alma deseja de que eu venha ouvir. Quero, ó Deus, consagrar-te meu ser, minha alma deseja de que eu venha ouvir. Amém.